Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é ouvindo certo e crendo certo. E a passagem está em Provérbios 4, versos 20 a 22 que diz Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu irmão, minha irmã, essa passagem de Provérbios é uma das mais poderosas e incríveis da Bíblia. E se ela for uma revelação ao teu coração, a sua vida pode mudar de uma forma muito radical. Olha só, todos nós queremos viver uma vida vitoriosa, não é? Claro. Agora, para viver bem, precisamos acreditar bem. Vai pegando essas chaves. E você pode falar assim, Vinícius, como assim? O que é acreditar bem? O que é acreditar certo? O que é crer na coisa certa? Meu irmão, minha irmã, a audição, ela desempenha um papel importante para termos a fé correta. Você não pode acreditar certo a menos que esteja ouvindo certo. E isso é lógico. Eu acredito que a mulher com fluxo de sangue, quando ela começou a acreditar da forma correta, Quando ela começou a ouvir da forma correta, lá em Marcos 5, 27 a 29, Muita coisa mudou na vida dela. Olha o que diz a passagem. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, E tocou em seu manto, porque pensava, Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu, em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos diz lá, em Romanos 10, 17, Que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha só, meu amado irmão e irmã, podemos concluir aqui, que o que você ouve é vital. Se você está acreditando em Deus para um avanço em sua vida, preste atenção ao que você está ouvindo. Você está ouvindo mensagens cheias das boas novas de Jesus? Mensagens cheias do amor de Jesus? Mensagens revelando o verdadeiro caráter de Jesus? Mensagens que vão mudar a sua vida de forma radical? Sobre a nova aliança e a obra consumada da cruz? Sobre o que representou a morte e ressurreição de Jesus? Sobre quem você é em Cristo? E por aí vai. Outra pergunta, depois de ouvir essas mensagens, Você fica com a sensação pesada do que precisa fazer? Ou você fica preenchido com a sensação de poder de quem Jesus é em sua vida? E tudo o que ele fez por você na cruz? Qual sensação? Olha só, meu amado irmão e irmã, De acordo com a lei, a mulher com fluxo de sangue, Ela era impura, indigna e desqualificada. Se ela tivesse ouvido que Jesus não era diferente dos fariseus religiosos da sua época, Não haveria como ela ter uma expectativa positiva do bem. De acordo com a lei, Quando o impuro toca o limpo, o limpo se torna impuro. Mas, pela graça de Deus, Quando o impuro toca o limpo, Jesus, o impuro se torna limpo. Demais isso. E essa mulher não contaminou Jesus com sua impureza, Quando estendeu a mão e tocou as suas vestes. Pelo contrário, Ela foi impregnada com a saúde e a integridade de Jesus, E ficou completamente curada. Essa é a beleza e a profundidade da incrível graça de Deus. E aí, eu torno a te perguntar, O que você tem ouvido sobre Jesus? Você está ouvindo sobre um Jesus durão, Legalista, religioso, Exigente, severo, Implacável, castigador? Ou você está ouvindo as verdadeiras boas novas, Do seu amor, Da sua graça, Eternas misericórdias, Que ele tem para com você? Meu irmão, minha irmã, O verdadeiro evangelho, Ele sempre transmite esperança e fé, Para você crer em Jesus, E na sua bondade. E não importa, Há quanto tempo você está lutando aí, Ou há quanto tempo não viu qualquer resultado em sua vida. Eu vim aqui hoje, Para encorajar você, A encher os seus ouvidos, Os seus olhos, E a sua mente, Com as boas novas, Do nosso amado Jesus. E acredite em mim, Meu amado irmão e irmã, Quando você, Inclina, O seu ouvido, Para mensagens, Que são todas sobre, A graça de Deus, A nova aliança, A obra consumada da cruz, Você, Inevitavelmente, Vai começar a ter uma expectativa, Incrível, E positiva, E confiante do bem. Quando o seu coração, Se enche de esperança, Por ouvir todas as histórias, Incríveis sobre Jesus, Você vai alcançá-lo pela fé. Meu amado irmão e irmã, Estenda hoje a sua mão, E receba, O seu milagre, E a sua liberdade, Que vem do seu amoroso Salvador, No dia de hoje, E aproprie-se, Dessa verdade, Que vai mudar a sua vida, Da obra consumada da cruz, A nova aliança, É uma realidade, E vai mudar a sua vida, Que esta mensagem, Tenha falado, Profundamente, Ao seu coração, Vamos orar, Papai amado, Muito obrigado, Pela tua presença viva, Pelo teu amor e graça, Pela paz, Que excede o entendimento, Muitos irmãos e irmãs, Que estão aqui, Orando comigo, Nesse momento, Senhor, Ainda não tem, Essa revelação profunda, Da nova aliança, Da obra consumada, Eles estão, Crendo da forma incorreta, Eles não te conhecem, Ainda intimamente, Senhor, Papai, Mas eles estão aqui, Com o coração aberto, Para viver, Essa realidade, Então, Espírito Santo, O Senhor, Que é o Espírito da verdade, Fale a esses corações, Que estão aqui, Sedentos de ti, Para descobrir, Realmente, O que é a verdade, Muitos vêm, De um meio religioso, Ilegalista, Outros vêm, Do mundo do pecado, Estão aqui, Como uma primeira mensagem, Achando que caíram, De paraquedas, Mas na verdade não, Eles estão aqui, Porque o Senhor, Os conduziu até aqui, E que eles se sintam amados, Através de ti, Agora, Senhor, Através do que eles ouviram, Que eles creem verdadeiramente, Nessa verdade, Que o Senhor é um Pai amoroso, Querido, Amável, E nós vivemos hoje, Na dispensação da graça, Onde todas as bênçãos, Estão disponíveis, Para todos os filhos, E nós tomamos posse, De todas elas, Pela fé, Obrigado, Papai, Assim nós oramos, Em nome de Jesus, Amém, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém, Vamos ler agora o Salmo 91, E o Salmo 23, Salmo 23, O Senhor é meu pastor, E nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos, E me leva para junto de riachos tranquilos, Renova minhas forças, E me guia pelos caminhos da justiça, Assim ele honra o seu nome, Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, Não terei medo, Pois tu estás ao meu lado, Tua vara e teu cajado me protegem, Preparas um banquete para mim, Na presença de meus inimigos, Unges minha cabeça com óleo, Meu cálice transborda, Certamente a bondade e o amor me seguirão, Todos os dias da minha vida, E viverei na casa do Senhor, Para sempre, Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará, Direi do Senhor, Ele é meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei, Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas, E debaixo das suas asas te confiarás, A sua verdade será o teu escudo e broquel, Não terás medo do terror da noite, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, Nem da mortandade que assola o meio-dia, Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, Mas não chegará a ti, Somente com os teus olhos contemplarás e verás A recompensa dos ímpios, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, No Altíssimo fizeste a tua habitação, E nenhum mal te sucederá, E nem praga alguma chegará à tua tenda, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, Para te guardarem em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão nas tuas mãos, Para que não tropeces com o teu pé em pedra, Pisarás o leão e a cobra, Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei, Poloei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome, Ele me invocará e eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei e o glorificarei, Fartaloei com longuras de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. E agora, Chegou o momento mais especial desse devocional, O momento em que você vai ter um encontro com Jesus, Então eu convido você, Para se dirigir a um lugar reservado, Sentar numa cadeira confortável, Fechar os seus olhos, E respirar profundamente o seu ritmo, Inspire e expire, De uma forma profunda, Continue respirando, E agora pela fé, Você vai imaginar, Enquanto você inspira, Que a bondade e o amor de Deus, Tome conta do seu coração, E essa bondade, Esse amor de Deus, Vai substituir, Tudo de ruim que está aí dentro de você, À medida que você inspira o amor, A bondade e a alegria do Senhor, Tudo que é de ruim vai saindo de você, Através da sua expiração, E agora você, Nessa respiração profunda, Continua de olhos fechados, Você vai imaginar, Pela fé, Jesus, Na sua frente, De braços abertos, Ele quer te abraçar agora, É o momento entre você e Ele, Então corra para os braços de Jesus, E o abrace fortemente, E nesse abraço, Envolvente, Você vai entregar para Ele, Todos os seus medos, Ansiedade, Preocupação, Tudo que você, Carrega de ruim em você, E vai receber dele, Tudo que Ele carrega, Que é um fardo leve, É alegria, Paz, Amor, Graça, Então abrace agora, Ele fortemente, E receba tudo o que Ele é, E entregue para Ele, Tudo que você tem aí, Que te incomoda, Olha como o abraço dele é envolvente, E agora eu vou deixar você, Abraçado com Jesus, Durante alguns minutos, Então desfrute desse momento, Para ir mais um final, E agora eu vou deixar você, E agora eu vou deixar você, Amém. 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 Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias. Na hora que você quiser. Pois ele sempre estará te esperando. Para te dar esse abraço. Para acolher você. E te amar. Profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe. para edificar mais vidas? Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.